Bora jogar uma partida com os caras equipados aí, ó, foi equipado Tá uma treta violenta em risco, hein? Tá aí no FPS Nossa Tem tanta peça que eu tô achando estranho Eu também Todo mundo deve ter espalado no outro em perto aí, então Todo mundo em risco já morrendo Nossa Pega aí, Abazá, que são os seus itens que estavam no bot Eu tenho itens? Eu não sabia que tinha itens Tava na onde? Ah, no bot No mercenário Tava na onde? 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 E aí A hora de lute automático É, cadê os caras? Cara, acho que tá caindo o FPS para o gravador Não, não Eu sempre sou pertencente Então, vamos ver aqui a barra de tarefa Tem alguma treta em algum lugar para não ter ninguém aqui em risco? E aí Deu um erro na gravação, mas... Parece que voltou Ele... Terminou... Mais de um giga lá no... Não, porque eu não vou sair Não, mas vocês estão falando... Não, mas vocês estão falando... Não, não... E aí Inicia a gravação Eu ia... Eu vou gravar de novo Tá estranho ainda Estranho Estou ferrado aqui, gente Cadê os caras hardcore no jogo? Tem que cancelar a gravação E para de cair FPS Não vou cair do mesmo jeito essa bosta Cadê? 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 A escada está tretando em algum cantinho ainda Para não vir para cá Então, eu vou... Maisuring que o outro vai ser hacer... E aí O carro saiu, mas alguém para lá Entrou alguém aqui, eu acho que não é, eu acho que não é, não sei É bote Esse cara não vem não O bote está corrado aí, o bote está ruxando Tem arma na mão ainda Eu fiquei girando a minha volta, impossível de acertar soco Agora é play Lagado Está na escada Correu Estranho Está sola esse cara Não são três Deve ter um no silêncio Deve levar um radarzinho aqui, só para não perder o costume Aqui nós vamos novamente Eu acho que esse cara desceu para a escada lá em baixo Esse cara fica em baixo só Os passos B1 Ele não me adianta nada Ele está aqui em baixo 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 E com a escada Lembra Por que ele é espaço aqui em baixo Ele está aqui em baixo Na 1º andar Eu tenho lá em baixo Eu tenho outro na direita O que eu tirei tá com 3 É, abriu lá pra direita Ah, tá lá em cima da escada Tem alguém subindo ali no óleo Vamos tá aqui descer lá Nossa, que pouco mesmo Tá subindo de novo Daria as costas, hein? A dona, sei lá, tá estranha aqui Ele tá correndo pra lá Ele tá bem aqui Eu tô vendo ele ali com a arminha Lá no cantinho Ele tá sozinho, me diz aí É, ele tá sozinho Tirando a parede no cantinho Ele perdeu a janela Eu queria me arriscar aqui Caramba, se o Ubi viesse comigo Eu queria nós ruchassem esse cara Eu tô vendo só um ali Eu tô lá pelando pela janela, sabe, Ubi? Posso jogar o miasma dele É só pra acabar a carreira Derrubei e caí Não, me cura não Me cura ainda não Me cura não Eu vou achar algo ridículo aqui Porque eu vou mostrar depois Ele foi olhar pra cima Do nada, velho Deixa o meu dando rollback Ah, meu pai amado Dando rollbacks Eu achei que era meu Que tava bugado aqui O meu foi e voltou aqui Tá vindo mais alguém Não, o carro parou aqui A galera é o que é de olho Tá vindo alguém Se esse é bot Ok O meu bot É pra eu te cair Caramba Acho que eu vou ter que reiniciar meu computador Porque eu tô lá com a ferrada aqui Dá uns itens aqui Já era Nossa Tem no meio Tomando a cara pro nobre Ué, esse cara dá a arma desse cara aqui Ele não tava de arma não Tinha um tal de shot ganho Isso tava ruim ganho Esse aqui, hein Esse aqui veio rushando aqui É, tem uma mira de avaliação Vou pegar lá Só de maldade Tem... é... é... 17 balas azuis Eu fiquei simplesmente parado aqui O cara passou por mim Nem me viu Por quê? Não quis me ver O que é esse cara da shot ganho aqui? O seu carro Não vai pegar não? É o cara aí O carro ali é zero É o cacete Deu essa bala toda Eu me enrolei aqui no avanças palavras aqui O tremulo aqui Que eu não entendi em nada Deixa eu manter esse daqui que tava Finalizou É esse aí que desceu De shot ganho que tava também Sei lá Tinha alguém de shot ganho Não, não, não Deixa eu ver Quando eu tava caído aqui O cara que tu finalizou foi esse daqui? Não, o cara que... Esse aqui eu matei ele Esse aqui que tava aqui Você matou aquele ali Você matou esse ali Tá bom Tá xixi Ó Maitão Eu vou beitar a bota de silêncio aqui Eu já peguei os itens do outro aqui Tá bom Vamos embora Vamos extrair Ganhamos Pega aí Zé Pega esse aplicador de áudio aí Que eu não uso também Aguantização é minha Aguantização é minha Aguantização Como que você não usa aplicador de áudio? Por isso que você me escuta Também não tô usando não Pega esses dois amplificador Pega esses dois amplificador Véio de áudio E acabou Vou esconder minha bota de silêncio aqui Peraí Porra, a cara dele tava muito boa Véio Olha aí Impressionante Eu tenho fé carinha Carinha que... Eu tenho fé caralho Eu não entraria full 3 com uma arma dessa não Olha aí a cara do cara aí Tava das caras Eu não li Eu dei uma clicadinha Essa bota de silêncio é sua, né? É... Não A minha eu já aguantei É, vai sobrar a mochila 3 aqui se a gente tiver precisando Vou soltar a minha miada Não vou soltar Vou soltar os granados aqui Peguei a mochila também Pronto, acabou Peguei tudo que tinha de valor aqui A shotgun tinha uma mira azul aqui, ó Não é da boa, né? Acho que a shotgun não Não, a mira dela A mira dela A mira dela Mas o cara foi tudo Da shotgun Peguei a minha mira aí Peguei a minha mira aí É... Peguei a minha mira aí E levei a mira dele que é azul pelo menos Lightroom Wallet Vambora Ganhamos E na strike mesmo Que é mais safe E aí pra última Sei lá E já tá bom Vou ter que reiniciar meu computador Depois desse aqui Tô achando estranho, vai Que não tem coisa de errado aqui Desgraça Tive atualizando alguma coisa Não sei o que A gente tem um bot ali com a outra kazu Não Tenho certeza não A outra A gente pega aqueles bombos Eles trazem o radarzinho Não tinha né, eu marquei lá, tinha uma Stomp, sabe, matei os caras velho, fui no Odd também, no Odd eu matei os caras, valeu.